O que vem? Senta! Será que o papai noel vai fazer pra vocês? Não! Vai! Eu acho que é pra mim também, com certeza Eu já tô sentadinho esperando o papai noel Gente, o papai noel tá lá fora Na casa da vizinha Tá chegando o papai noel O que vem? Eu tô sentadinho Tá aí no chão aí atrás Nessa tomada Papai noel, mano Vem cá o papai noel Olha o noel chegando Não, mas ligado na tomada aí Então alguém tirou Eu pus aí Alguém tirou, eu pus lá Não, não, não pode Vai abrir Vai abrir, vai, 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 manuel Pera aqui agora que vai entrar Papai noel Papai noel Papai noel Papai noel chegou? Olha Papai noel chegou Feliz Natal Feliz Natal Vamos lá, vai lá, vai, papai noel Corta a boca, papai noel Capai noel Esse Dá pra ele O que ele tá lamento, papai noel Aí, quem vai dar isso é papai noel? Não, esse que entrega pra mim Esse aí é pra quem, papai noel? Esse aqui é pro Pedro Não é não, esse é pro Arthur 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 Papai noel tá doido Arthur, não É o uísque? o papai noel É da palma! É da palma! É da minha bonitinha! É da palma! Êêêê! Abre! Abre! Porém, não! Porra, não! Porra, não! Porra, não! Porra, não! E aqui pra Lorena! Eeeeeee! Ela vai saltar! Vai saltar tudo, viu? Vai saltar tudo! É, saltar! É um infantinho! Vai pro Ryan! Eeeeeee! Você quer ver demais isso aqui, ó! Olha o cachorro! Uau! Outro pro Ryan! Eeeeeee! Meu Deus, vai! Deixa aqui, papai! É, vem aqui! Vem cá pro papai! Maria Clara! Que que é um anjinho? Maria Clara! Abre! Uau! 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 Mãe! Ai, que que é uma espada! Mãe! Esse é pra minha irmã! Mãe, não é sua, Vi, Pai! Mãe! Mãe, você, papai não tá sozinho! A pãe é pãe é não, não é sua! A pãe não é sua, a pãe não é sua! É, a pãe não é da sua, a pãe não é sua. vai guardando, vai guardando, vem o urso do lado esse é pra quem, papai noel? essa é pra lorinha bonitinha esse é pra lorinha bonitinha um abraço, papai noel um abraço, que delícia Luísa, você quer filmar pra mim? os meninos só pegar o presente, Clara Maria Clara esse é pra lorinha bonitinha, da Manu Manu vai lá dar pra Manu o pai não é pra esconderar oi, 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 oi esse é pra lorinha ajuda o povo não acredito não acredito Maria Maria vai, esse é pra vovó Marisa Maria Clara, Pedro, vovó Marisa o avô cadê a vovó? Pedro não queria dar não esse é pra vovó na saga, macero esse é pra papai noel vai contar esse é pra quem não bebeu mais inferninho não é pra papai noel vai contar é o Tiel é o Tiel oi Tiel, cadê o Tiel? é o Tiel não, essa aqui é pra dar entrega do Capetinho e da Marisa o Capetinho e da Marisa não sou, não sou pai, não sou pai você gostou? você gostou? você gostou? uau que outro é? muito obrigado pra Manu, pra Manu pra Manu pra Manu nossa eu já lucrei já estamos com três presentes Carol aqui atrás ela traga entrega pra Carol entrega pra Carol Papai Noel tá com as mal-vistas aí. Papai Noel conversa demais. Adorou? Adorei a conta, velho. Sim, mãe. Sim? Rian! 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 Não, eu não acredito. Oi! Três reais! Bora! Chega o Romano. Não vai dar belão esse? Vai sair um presente pro Ripa aí, não? O Ripa na chulipa? Esse aqui. Esse aqui é pro princípio do Papai Noel. A princípio do Papai Noel. Vai, tem mais do que uma princesa, viu? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Clara, Clara! Meu Deus! O Papai Noel gostou, viu? Esse aqui é o Papai Noel mesmo. Certo. Pai Noel! Certo. Pai Noel, não. Pai Noel, não. Pai Noel, não. Pai Noel, ajuda aí. Pai Noel! Certo. Essa aqui é pra o patriarca. Da casa. Maria Clara, show the camera. Ajuda a Papai Noel. Uau! Ave! 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 Maria! É pra mim, não é? Eu mereço a ajudante do Papai Noel. Esse grandinho aqui. Esse aqui é pra menina mais bonitinha da festa. Manuela! Manu! Manu! Abre, Manu! Abre, Manu! Raya, olha o Raya! Esse aqui é pra ele mesmo. É do Raya! É do Papai! Pra ele? Esse aqui é aqui? Outro pro Raya! Uau! É ele mesmo! Uau! É sacanagem! Oh, my God! Abre, Manu! Esse aqui é a flequinha disso! O que? Uau! Só deu de engolindo na parada! Olha! Que santo, filho! Que santo, filho! Esse aqui, ó. Não vai ter nenhum lugar a ver a casa não. Esse aqui é pra não ter o óbito preto. É, ué! Uau, mas o Rit é pesante, só nem um pra ele, né? Ajuda o Papai Noel! Eu acho que quando eu vim atravessar pra cá ela jogou foi bosta na cruz, não foi nem pedra, não foi nem pedra Não, 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 não. Não, 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 não. Só sai pros meninos, pro pai nada. Manoela de novo? Manoela! Só sai pros meninos, pro pai nada. Ela jogou foi bosta na cruz, não foi nem pedra não, quando havia pros Estados Unidos. Tem que fazer o completo, tem a sacanagem. Acabou a ficha? Não existe nada na graça. Os presidentes saem de Ana Rosa Vargas, né? Isso aí não existe. Vai sair até o Papai Noel, não vai sair nós. Pandora, que é pra alguém mais especial, acha? Ah! É pra você. Ah! Só é graça. Pedro! Pra você. Esse aqui é do Rodolfo, para quem? Pra o Zé Buceta, amor. Você tá guardando. Zé Buceta, quem é o Zé Buceta da filha? Não é o seu, Zé Buceta. Eu também. O mesmo é que você tem um carro, meu filho. Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu clássico? Cadê o seu carro? Cadê o seu carro? Se você tem um carro, será que louco? E branca ainda Ah, beijo Você gostou? Marinho Ó, Tiago, Biago Eu acho que o Tiago jogou bosta na crítica Ele atravessou branca e não falou nosso normal nenhum Vou enfiar o dedo no cu e puxar em cruz Doido demais Esse aqui de novo Cabeçudinho Raya Que isso, Raya Uau Cada família dá o mesmo menino É assim, família De novo Você comprou para os meninos todos Comprou? Então cada família Essa montanha é de quem? O meu não sai não Esse aqui é do Do Tião Tô mandando, velho Esse aqui é pro David Uma peça de frango Essa aqui de novo Pra que a menina é bonitinha De azul É eu Eu Mentira Olha o barulho Uau, Clara A vovó A vovó que te deu Você lembra que você perguntou? Eu acho que sim Eu acho que sim É o nome da criança É o nome da criança Quem que deu Esse aqui Esse aqui Pra quem é que tá dando O presente Ah Só dele De mim também Só para não É um compromisso Você é do Arthur Você é do Arthur Olha o Arthur Arthur Nossa, Ryan E tem mais Papai deu mais Esse aqui É o rei do SPC Maria Juntas suas coisinhas Foi lá no quarto O Ryan não Não é possível ele de novo O Ryan de novo No vale, ué Isso é marmelada Isso é marmelada Isso é marmelada Só o Ryan que ganha o presente Vai ter que ligar o histórico Só pelo presente do Ryan Você joga fora mas você não aluga Inscreva-se O que é que é que é que é que é que é Começou a desembolar pro lado da Manuzinha Olha o papai Olha que lota João Nesta cresce já O que é que é que é Que rosa Isso aqui é pra quem Esse aqui é pra mamãe noel, pra hoje a noite. Meu Deus do céu! É Vitória Cíclica, então. Cadê o seu blog? Cadê o seu blog? Cadê o seu blog? Cadê o seu blog?